Olá meus amigos, eu sou o Guto Maranhão e hoje eu vim aqui pedir ajuda para vocês Eu vou fazer aqui três pedacinhos de música, são guitarradas do Aldo Senna Eu estou querendo fazer algumas videoaulas e eu preciso do nome dessas músicas para me pesquisar uma a uma, tirar o solo e depois fazer videoaulas para vocês Vou baixar o playback, vou gravar em cima do playback, trago e depois faço a videoaula para vocês Eu vou fazer algumas delas aqui e se você souber, você comenta embaixo do vídeo, pode comentar Você gosta de guitarradas? Eu adoro as guitarradas, é um balanço muito gostoso de fazer na guitarra Então se você conhece, sabe o nome de alguma dessas músicas, são três, comente aqui abaixo É do Aldo Senna, só assim eu posso fazer a videoaula delas ensinando para vocês Se você gosta, se inscreve aí no nosso canal e ativa aí o sininho Bom, a primeira vai ser essa aqui Aí tem um trechinho Essa aqui mesmo A primeira é essa, ainda estou tirando A segunda é essa aqui Beleza? A terceira é essa aqui A segunda é essa aqui Então são essas três músicas, eu ainda estou pegando aqui, eu fiz aí um mal dedilhado mal sem tocar elas, mas eu peço que você deixe aqui, que aí eu vou tirar elas, vou fazer um playback tocando na guitarra mesmo, aí você até pode preferir, você pode até optar e escolher por eu fazer no violão ou na guitarra, lembrando que essas músicas é guitarrada, o nome já fala, é guitarrada então ela é música típica da guitarra, tá bom? Então eu estou fazendo aqui no violão só para lembrar, então a primeira, se você souber, a segunda comenta aí, se você souber as três, comenta aí as três, que aí eu vou estar ensaiando ela aqui para tocar e depois desmanchar ela e ensinar para vocês, tá bom? Grande abraço aí, esse vídeo pequeno só para pedir essa ajuda para vocês, geralmente eu venho aqui fazer vídeo-aulas, hoje eu estou aqui pedindo ajuda para vocês, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê aí no próximo vídeo, se Deus quiser, até lá!